Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se quiser fazer parte da nossa família, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho pra estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo. Se você já é da nossa família, se já é inscrito aqui no canal, se já tá acostumado a assistir meus vídeos, deixe seu like aí, tá? Pra fortalecer e ajudar no crescimento do canal. Gente, hoje o assunto que vocês viram aí no título do vídeo é um assunto um pouquinho polêmico. Eu peço pra vocês que não discordem do assunto, se quiser assistir o vídeo, assiste, mas com respeito, todo comentário é bem-vindo com respeito, tá? Mas eu vou explicar pra vocês por que que eu usava progressiva com ENE e quais são as progressivas que eu já usei, que vocês me perguntam bastante e eu venho trazer essa experiência pra vocês. Então, se você tiver interesse por esse vídeo, já deixa o seu like aí e bora lá que o... Gente, então vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês por que que eu aplicava o ENE e a progressiva no meu cabelo, tá? O intercalar progressivo com ENE não é exatamente de três em três meses, né? Que é o tempo da progressiva, né? Pra quem usa só progressiva, o retoque normalmente é feito de três em três meses. Que é o tempo mínimo aí de pausa. Lembrando que não era dessa forma, tá? Quando minha raiz tava muito crescida, muito crescida e eu não tava conseguindo domar ela com o ENE, eu aplicava a progressiva só na raiz crescida. Lembrando que antes do ENE a gente pode usar qualquer coisa, depois do ENE já não. Então, a raiz crescida tava virgem, passava a progressiva ali, né? Respeitando o couro cabeludo, tá gente? Que é muito importante, porque senão esse acúmulo de progressiva e de ENE vai pro couro cabeludo e não pode, tá? Então, respeitando ali, que nem toda empresa pede, a distância do couro cabeludo. Aplicava a minha progressiva, compatível com o ENE e depois de um mês fazendo o cronograma capilar, né? Que um mês mais ou menos é um tempo que você consegue recuperar o cabelo, já que a progressiva é uma química e faz uma transformação. Você faz ali todas as etapas, coloca tudo o que seu cabelo precisa, água, óleo, oleosidade, né? A umidade, a oleosidade, a reconstrução e depois de um mês eu vinha aplicando o ENE e aí eu tinha um alisamento que perfeito, assim. Meu cabelo é afro, meu cabelo é um cabelo grosso, resistente ao alisamento e eu tinha um cabelo, assim, compatível com o cabelo natural sem usar fonte de calor. Tá? Então, era dessa forma que eu fazia e também, gente, lembrando que você tem que tratar o cabelo, o cabelo tá forte e cronograma capilar sempre, tá? Procurar produtos bons, não produtos caros, né? Mas produtos bons, produtos que o seu cabelo dá ok, que o seu cabelo gosta, fazer tratamentos, não usar muita fonte de calor. Então, se você tiver o cabelo muito fininho, assim, não vai rolar porque são duas químicas, né, gente? E se você tiver o cabelo mais fininho, é mais fácil de alisar com o ENE e fazer progressivas caseiras, enfim. Eu fazia esse procedimento porque meu cabelo, gente, é grosso, é resistente ao alisamento, é bem crespinho mesmo. Então, por isso que eu fazia esse tratamento, tá? E aí não tem problema nenhum, hoje eu não faço, mas se tiver que fazer, eu faço sem problema nenhum. Inclusive, eu vou mostrar até aqui pra vocês, vou falar que eu tô interessada em dois produtos pra fazer no meu cabelo. Mas aí vamos ver, e se eu fizer, eu conto tudo pra vocês. Então, bora lá! Primeiro, eu vou falar das progressivas que eu já usei, que eu não tenho mais aqui. Que desde quando eu comecei, eu fiz com ela. Primeiro eu fazia no salão, fazia no salão e a moça falava assim, ó, daqui, na semana que vem você já pode aplicar ENE. Era simples, tá? A única problema. Problema com progressiva que eu tive, que não foi corte químico, mas que eu senti que meu cabelo não ficou legal, ficou meio ressecado, assim, e eu tive um pouco de quebro. Foi com a maioria escandalosa que eu relatei aqui pra vocês. Então, a primeira progressiva que eu usei, eu vou deixar a foto dela aqui porque eu não tenho mais, né, faz anos já, que é a Cadivel Plástica dos Fios. Ela eram três, ela vende ainda, né, três passos, shampoo, a máscara transformadora e a máscara de tratamento. Usei muito ela, ela vem em um litro e eu usei um litro, assim, numa boa e acabou. Bom, outra progressiva também que eu usei foi a Max Angel da Forever Lease. Vou deixar a fotinha dela aqui porque eu não tenho mais. Foram essas que eu lembro, tá? E de Botox eu usei o da Zap, eu usei o da Maria Escandalosa. Vou colocar a fotinha dos dois aqui. E há pouco tempo, né, há pouco tempo, né, os últimos Botox que eu fiz, mostrei aqui pra vocês que foi da Maria Escandalosa, aquele sem formol, aquele da tampinha verde. Gostei do Botox, sim, só que ele não dura nada. Tipo assim, você faz o Botox, normalmente eu fazia o Botox, a progressiva, e ficava um mês ali pra recuperar, pra poder aplicar o Enem. Quando eu fui aplicar o Enem, o cabelo já tava igual, ele tava antes. Ele não danificou o meu cabelo, mas ele não tem durabilidade nenhuma, não durou nada no meu cabelo. Então, eu até dei ele pra minha sobrinha, por isso que eu não tenho ele aqui. Mas não tenho mais, tá? Esse, eu testei um da Phelps também, vou colocar a foto dele aqui. E aí, quando eu passei ele no meu fio, que eu fui fazer a teste de mecha, eu não gostei. Eu achei que o cabelo não ficou, não... Sei lá, o cabelo ficou estranho depois de uns dois dias, então eu dei ele também. Porque ele é um Botox bom, mas pro meu cabelo não foi legal, talvez por conta do Enem, eu não ia trazer isso pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês as progressivas que eu tenho aqui. Se eu lembrar de alguma outra que eu já usei, eu mostro pra vocês aqui, mas eu acho que foram só essas. E eu usei também a progressiva da Zap, tá? Eu usei tanto o Botox quanto a progressiva. Uma progressiva que eu não usei no meu cabelo, mas que eu fiz no cabelo da minha irmã, que é Enesado. No cabelo da Gabriele, quando ela tava em transição, ela entrou em transição capilar, ela queria deixar o cabelo cacheado, depois ela se arrependeu. Aí eu fiz a progressiva e depois de 30 dias a gente começou a aplicação de Enem, tá? Essa progressiva, ela é a base de queratina, então assim, depois dela, nada de fazer reconstrução, depois dela eu já vim com uma equitação no cabelo da Gabi, bem potente e bastante hidratação. Ela é bem cheirosinha e ela é uma progressiva forte, tá? Ela é uma progressiva forte e ela alisa bem, só que eu sinto que ela é uma progressiva que ela alisa, conforme você vai fazendo, ela vai alisando cada vez mais, tá? É o shampoo de limpeza profundo, segundo passo, e o terceiro passo que é a máscara de tratamento. Gente, é muito cheirosa essa linha todinha aqui e ela tá, ó, cheia. A máscara de tratamento tá mais ou menos por aqui. A progressiva tá aqui, ó, que eu tô vendo a sombra dela. E o shampoo anti-resíduo tá por aqui, ó. Tem bastante produto ainda, vem um litro em cada uma. E é uma progressiva muito boa, mas ela é forte. Eu indico assim, pra você que vai começar a aplicar a Enem, você tem o cabelo grosso, resistente, você pode fazer a progressiva e depois de 30 dias fazendo o tratamento, certinho fazer o teste de mexa com o Enem. Mas, assim, pra intercalar, dessa forma que eu expliquei, eu acho que é... Eu usei e gravei pra vocês, no meu cabelo, esse Botox aqui, ó, com óleo de macadamia e chia. É o Zetox da Zappi. Gente, eu amei, ele alisa bastante, deixa o cabelo encorpado. Gostei bastante desse Botox aqui e ele tem bastante ainda, porque eu acho que eu fiz uma ou duas vezes só. Mas aí eu faço no cabelo da minha irmã, vou fazendo. Pra não ficar produto aqui, porque ele tá cheio. Essa progressiva que eu usei, mostrei aqui pra vocês, tem resenha que eu amei também. É essa aqui, ó, a Let Me Be, da Pro Salon. Essa aqui, ó. A Let Me Be, ela vem em um litro também. E essa aqui eu usei bastante. E ela tá até aqui, ó, mais ou menos. Tem pouquinho. E eu fiz muito cabelo com ela também. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. É passo único e ela é bem cheirosa. Outra progressiva que eu fiz, não fiz no meu cabelo, mas fiz no cabelo da Gabriele. Fiz no cabelo da minha irmã, que tem ENE, né, nas pontas. Eu fiz só na raiz, na parte virgem. É essa aqui, ó, da Rubelita. É uma progressiva orgânica. Ela alinha, trata e hidrata. O cabelo da Gabriele tá pra mais de um mês que eu fiz. O cabelo dela tá maravilhoso. E ela fez aplicação de ENE. Ela gravou e eu vou ver se eu trago aqui pra vocês. Vou editar e vou trazer pra vocês. E assim, gente. Quando eu recebi essa progressiva aqui, eu fui informada que na composição dela tinha o ácido lático. O ácido lático, ele é compatível com ENE. Porque eu olhei na fórmula, não tem nenhum outro ácido. E aí, eu falei, ah, então é compatível com ENE, legal. Só que eu fiz teste de mecha, tudo bonitinho. E deu super ok. O cabelo das duas tá lindo. Esses dias eu fiz o cabelo da minha irmã aqui. Fiz uma hidratação e ficou... E tá muito bom o cabelo dela. Só tá mesmo crescido à raiz. Mas... Uma... Uma... Seguidora comentou aqui na... Nos comentários. Que essa progressiva tava lá no site que não era compatível com ENE. Eu já tinha olhado o site, não tinha essa informação. Mas depois apareceu essa informação lá. Mas assim, quem não quiser usar, não usa. Eu sempre falo, o respaldo da empresa é tudo. Se você fala com a empresa, a empresa fala, não, é compatível. Você faz o teste de mecha. Ok. Agora, se a empresa já fala que não é compatível. E você tiver algum problema com algum dos produtos. Eles vão falar, não, eu coloquei lá que não é compatível. Talvez seja esse o respaldo deles. Mas assim, eu tô falando por mim, tá? Eu não falo pra você, ENESADA, vai lá e usa. Mas assim, eu fiz o teste em dois cabelos ENESADOS. E o resultado foi maravilhoso. Maravilhoso. Parece que ela recupera, ela trata o cabelo mesmo. E eu tô pensando seriamente em usar ela e trazer aqui pra vocês. Usar ela no meu cabelo. E trazer ela aqui pra vocês. Porque realmente eu tô vendo que o resultado foi muito bom mesmo. Dessa progressiva aqui. Feito somente na raiz, né? Do cabelo ENESADO. Gostei bastante. E aí, gente. Quando eu recebi essa progressiva aqui da Rubelita. Eu já tinha... Pedido. Esse Botox. Aqui. Que esse Botox. Foi o primeiro Botox que eu usei. E assim, gente. É... Eu sou suspeita em falar. Eu amo esse Botox aqui. Eu não estava encontrando mais ele. Tanto é que a embalagem dele mudou. Não era assim. E no site tava lá a embalagem antiga. Só que aí chegou esse aqui. Com a embalagem nova. E aí eu vou fazer o teste de mecha. E eu fiquei muito em dúvida. Porque, tipo, eu tava muito disposta a fazer ele, né? Fazer o teste de mecha com ele. Só que aí eu vi que a da Rubelita progressiva é encantadora. E eu fiquei um pouco em dúvida entre um e outro. Mas esse Botox aqui foi o primeiro Botox que eu usei. Da Felps. Já faz muito tempo. Faz mais de 10 anos que eu usei. E ele mudou a embalagem. E eu espero que a fórmula dele não tenha mudado. Porque o cabelo fica maravilhoso com ele. E se eu fizer ou esse ou essa progressiva aqui da Rubelita. Que como é novidade, né? Eu queria testar. Eu conto pra vocês. Gravo passo a passo. Tudo certinho. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Lembrando, gente, que eu falo pra vocês a experiência que eu tive no meu cabelo. Eu comecei a fazer a progressiva, né? Na minha raiz de cabelo elisado. No salão. E acompanhar com acompanhamento, né? De uma profissional. E agora eu faço em casa. O único problema que eu tive foi com aquele... Aquela progressiva da Maria Scandalosa. Que eu não escondi pra vocês. E corri aqui. E vim relatar. Porque eu acho importante, né? Eu passar pra vocês a experiência de que meu cabelo deu ok e que não deu ok. Lembrando que nem tudo que é bom pro meu cabelo vai ser bom para o cabelo de vocês. E cronograma capilar, gente, é tudo. Alimentação. Beber bastante água. Tudo isso auxilia pra que você tenha um cabelo mais saudável. Fazer a esfoliação capilar. Fazer tratamentos. E não só ficar na química. Porque se você ficar só no ENE ou só na progressiva. Ou, né? Intercalar de uma forma errada. Você pode ter danos no seu cabelo, sim. Mas se você fizer dessa forma certinha. Quando sua raiz estiver bem gritante. Você não estiver conseguindo domar. Sim, faz a progressiva na raiz. E depois passa o ENE. Era assim que eu fazia, tá? Quando eu sentia que a minha raiz... Eu não tava conseguindo domar ela. Eu passava a progressiva. E depois fazia o tratamento, né? Com cronograma capilar bem reforçado. E depois eu fazia a aplicação de ENE. E não tive problema nenhum. Hoje é um tal de não pode, não pode, não pode. Não pode shampoo. Não pode máscara. Não pode máscara potente. Até isso, gente. A menina me perguntou. Nossa, falaram que eu não posso usar máscara profissional no meu cabelo com ENE. Enfim, né? É cada um. É cada um. Eu acho que todo mundo tem seu espaço. Tem que defender a sua teoria. Mas o que eu mostro pra vocês aqui. Foi experiências comigo. E que dá certo, tá? Tá uma guerra de empresas bem grande aí. E eu não gosto de confusão. E eu prefiro ficar na minha, né, gente? Vamos ficar na nossa. E eu vou trazendo pra vocês conteúdo e informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui. Talvez eu responda lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui. Se você tiver Instagram, você vai lá e me segue. E a gente vai conversando mais sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Uma beijoca da Nil. E até o próximo. E até o próximo.